Você estava falando aí de... Completa para mim o que você estava falando, do Cristo Lanúcio, hein? Então, dele conseguir captar a essência de qualquer ser humano, né? O ego, a essência não é. É do ego, do ego. É do ser humano. O ser humano é o ego. Traduzir em palavras... A mente adquirida. É, a mente adquirida é fantástico. Olha, demais. Então tá. É uma das coisas que... Tem um áudio até que a gente não subiu ainda, que foi uma conversa da Deca com o João. Depois eu entrei na conversa com eles. Sobre essa coisa do processo, né? Se tem condição de ele ser, vamos colocar assim, mais curto, não longo. Então, por exemplo, Krishnamurti, sem dúvida alguma, ele vai visceralmente e disseca a estrutura da mente adquirida. A estrutura da mente. Do ego, certo? Mas, cara, eu desconheço quem consiga, com um livro ou dois dele, ter uma percepção toda do coisa. Você vai ter que ficar estudando quanto tempo o falso. Tá? Então eu vou estudar o falso. Tá, tudo bem. Quando chegar no final de eu vi tudo, vai? Eu vi tudo. Vi mesmo. Fui sério. Fui. O que que fica? Fica um desespero aí. Porque a entidade que tá fazendo o estudo é a própria entidade estudada. E aí? Por isso que ela fica desesperada, né? Vai precisar alguma coisa além da entidade que tá se estudando. Então eu fico pensando assim, até que ponto é funcional você fazer toda essa leitura da estrutura toda, sendo que no final você vai ter que se abrir pra algo além dessa própria estrutura. Então se é fato que você vai ter que se abrir além da estrutura, será que não é melhor direto buscar por leitura que te apresenta a necessidade de transcendência da própria estrutura além da estrutura? Ficou claro? Ah, você estudou tal, tal, tal. Você foi, revirou sua casa e descobriu que, pô, tem vazamento. Pois eu não sei consertar vazamento. Eu vou ter que ter uma força superior a mim pra consertar o vazamento, cara. Mas aí descobriu a estrutura. A importância de descobrir a estrutura. É importante. Porque se você não souber que essa estrutura existe, você vai ficar naquela coisa megalomaníaca, né? Que muitos caem. Falsos gurus, aquela coisa toda achando que já chegou e não chegou. Mas eu não creio, hoje eu percebo, que não há necessidade de você esmiuçar tanto... Fazer como nós fizemos, hein? Você entendeu? Hoje a gente pode falar isso. Porque a gente já esmiuçou. Mas assim, a gente estava conversando com o João e falando que hoje, com a experiência que a gente tem, dá pra abreviar o caminho de quem está chegando. Então já indicar uma coisa que... No início e tal, vai lá ver e tal, mas não precisa ficar lixafurdado naquilo. Então, mas esse é o ponto que eu estou querendo colocar. Eu sei. Será que a gente precisa esmiuçar tanto? Ou será que não seria já interessante de você mostrar uma base da falácia desse ego aí e já deixar bem claro? Não adianta nem você ficar estudando ele minuciosamente. Pra que você vai ficar estudando minuciosamente cada funcionamento... E reviver lá no passado. Cada funcionamento dessa estrutura, só pra você conhecer o falso. Pode criar até aquele embotamento intelectual. Sim. Entender onde que eu estou, qual que está sendo, eu não tenho resposta pra isso. Não tenho. A única coisa é assim. Eu fico assim. Porque eu fico olhando, toda essa meninada, a incidência que está chegando, Jorge, é muito mais de rapaziada do que pessoas na nossa faixa etária. Então eu estou percebendo que me parece que os jovens, os jovens na nossa época, quando éramos jovens, nós não tínhamos essa informação. Então a gente recorreu a droga, álcool, como hoje tem até uma cultura forte aí contra, talvez essa rapaziada que está sentindo esse vazio, essa coisa, pelas redes sociais, tem acesso a alguma coisa dessa e desperta uma busca. Então está chegando muita gente nova. Pergunto eu, será que essa gente nova vai precisar de 40 anos de deserto? Vai precisar? Será que ele vai ter que dar tanta cabeçada assim? Ele vai ter que errar tanto? Ou ele vai ter que estudar? Porque muitos deles talvez nem desenvolveram a dureza do ego que nós desenvolvemos. Então pelo fato de ter desenvolvido tanto isso... Não cristalizou tanto a coisa. Não cristalizou, a palavra certa é essa, não cristalizou. E muitos nem vivenciaram algumas situações de doença que todos nós vivenciamos. Então ele não vai precisar estudar inclusive essa coisa por onde ele não passou. É, a maioria não entrou ainda em relacionamento ali que dura décadas, desfuncional... Então até que ponto o Advaita, a linguagem do Advaita não está correta? Talvez a maneira como está sendo passada não é correta. Porque assim, a única coisa que pode pulverizar o ego é algo de uma dinâmica extremamente superior ao ego que não está no tempo e espaço. E aí a gente pode usar a palavra Deus, divino, sagrado, a graça, a consciência, estado búdico, alguma coisa, certo? Tá. E aí como é que esses homens que falam dessas, que tiveram essa vivência, será que não seria mais interessante olhar o que é que possibilitou esses homens terem essa experiência? Realizar isso e ter a dissolução da entidade buscadora. É, eu acho que se você ler o cá e tiver uma compreensão mesmo... Se tiver uma base, dá pra fazer uma base. É, uma base mesmo, aí acho que dá pra partir pra realmente pra uma outra... É, mesmo porque já não tem mais o que fazer mesmo. Porque se você ficar só ali também, no cá você vai ficar patinando como nós ficamos patinando há muito tempo. Porque... Não fica rácido pra cá na mão. É, e fica num certo ceticismo, fica naquela... até conseguir... Então, mas é essa a minha preocupação. Não, e uma coisa que eu tenho visto, né, e eu tô sentindo isso mesmo. A gente conversa demais com esses meninos mais novos. E o que eu falo pra eles, o pensar, ou algo que vai vir além do pensar, tá aí pra vocês encurtarem caminho. Quem for sério e tiver boa vontade, rapidinho vai conseguir. Não, isso é notório. Você já vê essa meninada nova com uma percepção, o estado de consciência deles, a percepção deles. Já estão tendo acesso a dinâmicas, a conteúdos que nós precisamos de quantos anos pra conseguir? Pô, eles já sabem da falança do ego. E o interessante, eles estão assimilando isso. Estão, claro que estão. Então, nesse ponto que eu tô olhando e falo assim, talvez, a gente se equivocou trabalhando em cima das nossas experiências, mas sem considerar quem tá chegando. Eu lembro que uma das frases que me marcou muito quando eu decidi, quando eu tive aquele negócio assim, temos que ir pra internet, até girou um mal-estar entre os confrados aqui em casa, a Dé virou pra mim e falou assim, mas pra quem que você pensa isso? Pra quem que você tá pensando passar isso? E na época, como eu tava assim, muito ligado ainda emocionalmente, ainda tinha uma ligação emocional com os grupos anônimos, eu pensava em preparar isso pra esses confrades que viriam dos anônimos, tipo o que aconteceu comigo, com ela, com o Manu B, com o Adriano, e não foi o que aconteceu. Eu já vi isso na época. O que tá acontecendo é que quem tá chegando é quem, inclusive, não tem anônimos. Não. Eles não têm anônimos. E eles também não têm o fundo de posto que nós tivemos. Então, até que ponto nós não estamos forçando eles a ideia de que vão nesse estado, mesmo o fundo de posto que nós tivemos, que é decorrente da cristalização do ego, sendo que talvez eles não tiveram uma cristalização do ego, que por não estar cristalizado, a casca desse ego seja muito mais fácil de quebrar, e eles terão uma incidência da luz. Eles não tiveram uma crise localizada tão forte, mas, porém, com a leitura, com essas leituras do blog, eles tiveram percepção de que não precisa passar por aquilo pra conseguir. Uma conversa que me frisou, que eu tenho falado bastante, cada vez que a gente conversa, foi conversando com um confrade, jovem, que ele falou pra mim, Deca, mas eu vou precisar passar pelo falso pra saber que é falso? Eu falei, não. Então, se você tiver percepção, se você tiver uma observação atenta e ver que aquilo é falso, você não vai fazer o falso. Pronto, acabou. Então. Então, vamos pegar essa frase dele. Isso pra mim marcou demais. Então, vamos pegar essa frase dele. Então, eu vou precisar estudar todo o falso? Pois é. Pois é. Não tem necessidade. Então, por que eu não posso estudar sobre o que fala do real? Então. Que é o acho, sempre já frisei isso, que é onde o Krishnamurti pecou. É, por um tempo. Ficar uma vida inteira falando só do falso. E não apresentar nada da vivência do real. Pois é. Ele só foi apresentar no livro. De certa forma, ele omitiu a experiência real que ele teve. É. Ele omitiu o real e apresentou só o falso. E essas pessoas que estão pegando, esses mais jovens que estão pegando a mesma coisa, ali, eles... Você pode ver. Eles estão tendo assim... Não. Eles estão pegando bem o Joel Godesmith. Está descendo redondo o Joel Godesmith para esse pessoal. Esse material mesmo aí que... O Pobruto também. Esse do Pobruto novo. Está super fácil. Todo mundo está gostando. Super compreensível. Super claro. De uma maneira assim maravilhosa. Mas eu acho que ele, inclusive, está colocando que eu sinto que o Cristina Murti falhou. Então eu penso que talvez esse olhar mais para essa coisa da meditação em si, da prática da presença mesmo... Então, eu... Me veio agora assim... Aquela coisa. Quando eu comecei a ver... A primeira vez que eu ouvi o Cristina Murti foi ele falando. Não se pode viver numa sociedade doente, né? Aquilo já foi um impacto para mim, né? É, aquela clasera muito forte, né? Então, isso me fez... Vamos começar a reverberar, né? Então, quer dizer... O que eu quero dizer é assim... Aí, vendo... Não li nem, sei lá... Três livros... Assim... Mas toda essa... Do blog e tudo... Eu quero dizer... Já deu uma certa... Uma certa... Assim... Entendimento... Para partir para o... Então, aí vem... Tinha o Oxo... Agora... O João Gould Smith, para mim, também, olha... Fantástico. Demais. Demais. Desce. O pessoal tem falado demais... Do João Gould Smith. É engraçado. Veja bem. O início dos... Dos estudos nossos... Não foi com o Cristina Murti. Foi com ele. Os inícios dos nossos estudos... Foram com o Paul Bruton... E com o Joel Gould Smith. Depois é que nós fomos para o Cristina Murti. Tanto que, assim... No início... A gente tinha criado um grupo... Como que era o nome, né? Caminho do Retorno. Caminho do Retorno. Até der a apostila que a gente tinha... Dê essa apostila com o Conflá de Nosso. A última que a gente tinha. Então, até estava falando... Parece que a gente está fazendo o Caminho do Retorno mesmo. É, o Caminho do Retorno mesmo. Porque a gente agora está num momento que, assim... Eu sinto, assim... Que realmente reverbera muito com o que a gente vivencia hoje... São esses textos. É a prática da presença o tempo todo. A observação sem escolha... Com a prática da presença. Para equilibrar. Porque o que acaba acontecendo... Que eu vejo com a rapaziada... Você vai nessa da observação sem escolha... O observador... Que é o mesmo objeto observado... Ele entra em conflito com aquilo que ele está observando. Por isso tem que ser a observação... Que está além do observador da coisa observada. E aí ele começa a ficar... Amargo. Amargo. Melancólico. Depressivo. Com aquilo que ele está percebendo nele. Fica agressivo. Desanimado. Com uma certa agressividade. Desesperado. Quando ele vê com propriedade... Pô, nossa... Como é que é a coisa? É porque você imagina... A própria entidade que está vendo... Que está vendo todo falso... Ela está vendo ruim tudo em volta dela. Quando ela fica sem nada... O que fazer agora? É onde muita gente faz besteira... Ou desiste... E tenta se adaptar... E dá-lhe droga... Isso, aquilo... Um monte de coisa... Que a gente sabe. Porque não é fácil. A gente sabe como é esse momento... Quando você se vê ali sem nada. Quando vê todo o falso indo embora. Toda aquela coisa que a gente... Aquela identidade que a gente acreditava ser... Que vê ruir ali. E o que fazer? Fica aquele vazio... Aquele buraco... Aquela cratera, né? E nem naquele filme Teorema Zero... Quando fica aquela coisa ali que vai... Aí tem que lançar um olhar... Meio que de fé... Ou de crença científica... Que é o que a gente está forçando hoje. Será que há algo nesse vazio... Além do próprio que observa o vazio? Porque senão, cara... É... Você vai ficar preso... Você chegou a ver um desenho que eu fiz hoje... Que eu refiz aquele loguinho? Não, hoje não. Hoje eu não vi nada. Hoje eu não vi nada. Eu peguei o nosso... Aquele desenho... Que na realidade não é nem um loguinho aquilo. Aquilo é só um símbolo... Nós é um termo novo. Aquilo é um símbolo só para apresentar um... Tentar resumir num símbolo o que a gente pensa que é esse paradigma, né? Tá vendo? Uhum. Nós partimos da onde? Nós chegamos nesse espaço-tempo de uma dimensão atemporal. Sem nome, sem nada, sem forma, certo? Entra dentro de uma família disfuncional. Nessa família disfuncional começa a desenvolver toda essa consciência egóica... Vai, 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 vai... Até que você chega aqui no fundo de poço. O fundo de poço não tem como você voltar para cá. Você tem que começar isso daqui, ó. A consciência ego esclarecida. Então é o próprio ego... É uma consciência egóica que está sendo esclarecida desse seu egoísmo, certo? Chega um ponto e foi... Pô, cara, chegou todo o esclarecimento que eu tinha. Eu não tenho como voltar para essa consciência egóica mais com essa consciência ego esclarecida. Só que chega aqui, cara, você não tem como fazer essa volta porque a egoconsciência, ela não tem como ela pular para o místico. O místico vai ter que se manifestar nela, né? Isso é o trabalho de base. O trabalho de base, na realidade, é isso aqui, ó. É esse ego esclarecimento. Mas será possível encurtar, enxugar esse ego esclarecimento? Esse estado de prontificação? Ou será que o indivíduo vai ter que olhar faceta por faceta por faceta por faceta por faceta? E aí é onde, depois disso, entra o Joel mesmo, né? Que veio acalhar para esse vazio que estava aí, que o Cristina Morte deixou. Então eu acho que ele está... Olha, eu estou terminando de ler um livro dele aqui, que... Porque é uma infinidade de facetas que é o ego. Tem uma declaração do Osho que ele fala isso. O Cristina Morte preparou, preparou as pessoas para mim. É. É porque o Osho já é mais... Ele entra... Como ele tem aquele lado místico forte, né? É onde já dá aquela... É. Porque eu falo para você, eu não sei se essa rapaziada... Eu creio que essa grande maioria não aguenta. Como eu vi, a maioria não aguentar. O processo que nós fizemos, eles não aguentam. Eles não aguentam. Eles não aguentam e acaba se ajustando rapidamente à normose. Como, por exemplo, mesmo dentro dos grupos anônimos hoje... E se ajusta, viu? Mesmo dentro dos grupos anônimos hoje, a gente estava conversando outro dia com o confrade, que é dos anônimos. Eu falo assim, meu, a maioria não está preocupada em meditação, em contemplação, em contato consciente com sua natureza exata. Eles entram dentro desses grupos e esses grupos pedem um ajustamento social. É, uma ressociabilização mesmo. Eles querem só um ego ajustado. Recolocado. Eles vão investir no profissional, no relacionamento. E se isso aí estiver tudo bem, está tudo certo. É o viver, né? Viver normótico. Eles acabam se adaptando à normose mesmo. Então, o questionamento que eu tenho feito é esse. Eu sinto que falta um esclarecimento aqui, com o confrade aqui, até para ter isso bem claro e poder compartilhar isso, entendeu? Mas são os questionamentos que eu tenho feito. Porque, meu, se não tiver uma experiência graciosa aí, não põe fim a essa estrutura. Todos esses caras, eles estão falando... Bom, tem texto que você vai ler lá, você vai falar do que eles estão falando. Dá para entender, né? Principalmente quando entra na questão da temporalidade, não espaço, quarta dimensão. Bom, o que é isso, cara? Se eu só conheço isso. Se eu só conheço essa mente, eu só conheço esse funcionamento, eu só conheço essa dimensão aqui, o que eles estão falando? Mas todos esses caras falam que a realidade nossa é dentro dessa quarta dimensão, né? Você pega, por exemplo, o filme Matrix, deixa claro. Por que eles codificaram tudo a parte final? Já não aparece mais pessoa, corpo, né? Você só tem tudo codificado. Porque ali é a tentativa que eles usaram na arte para falar para você assim, olha, a realidade do mundo não é o que você está vendo. É, até a própria mobilidade que o Neo tem depois, para desviar das balas, porque ele já está no outro nível de consciência, ele já acessou a consciência. Você viu, pulava daquele jeito, voava, aquela coisa toda ali deles. Até que você mandou um texto que eu até coloquei, a colher não existe, né? É. E outra coisa, eu lembro bem a vivência do Nayan aqui nessa sala com a gente. Quando ele tem a experiência religiosa dele aqui, ele fala, meu, vocês não são do jeito que vocês estão pensando que vocês são. Tem isso gravado no áudio, tem a experiência lá relatada, né? Na hora, aqui, como a gente está gravando essa conversa, a gente teve sorte de estar gravando com ele, quando ele teve isso. Ele falou assim, cara, eu não tenho. Essas paredes não são do jeito que vocês estão vendo o espaço, não é do jeito que vocês estão vendo. E o maravilhamento do rosto dele, ele falava assim, as cores, as cores, né? Não é nada do jeito que vocês veem. Eu lembro que ele falava assim, vocês soubessem como vocês são maravilhosos. Lembra? Claro. Então, assim, todos eles estão falando que a limitação da nossa percepção, né? Dentro desse estado. Não. Não.